Eu vou telefonar pra ele, não pode passar uma sexta-feira sem eu ligar pra ele, peraí, peraí, é fácil, o número é facinho, facinho, 22 171 666, 171 de novo, peraí, tá chamando, tá chamando, meu Deus, alô, por gentileza, eu gostaria de falar com ele, como ele, o imbrochável, o inepto, o imbecil, o inelegível, quem está falando? Não fala português? Speak English? Yeah, yeah, oh yeah, 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 America great again, yeah, America great again, please, I want to speak with the imbecil, o inelegível, imorrível, porra toda, e, por favor, eu aguardo, diz que sou eu, I, I, não, I, I want to speak, não, não está doendo, é I, I, eu, I want to speak, não, não, não estou rindo, senhor, é que eu acabo de ver o cabelo do Trump aqui na tela, é muito engraçado, é uma obra de engenharia e arquitetura, mas chama ele, por favor, aquele da barrinha sexy, toda cortadinha em pedaço, toda fatiada, é uma graça, cheia de caroço, dá uma vontade de fazer carinho naquilo, meu Deus do céu, é, é melhor beijar o Michel Temer do que fazer carinho naquilo, chama ele, meu filho, não posso perder tempo na América great again, vai, vou chamar, vou chamar, vou chamar, que música que eu sei em inglês enquanto eu espero, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday alô, querido, que alegria, que festejo, que coisa boa, meu amigo, estava com saudade sua, você voltou para as manchetes, exatamente, não, eu tinha que telefonar para você, eu tinha que telefonar, você não foi, mas mandou representante, como a gente brinca na Bahia disso, o diabo não veio, mas mandou representante, nos Estados Unidos, exatamente, o Dudu foi lá, é um herói o Dudu, né, o que o Dudu conhece de geopolítica americana, de política americana, porque ele fritou hambúrguer, né, ele passou um tempo fritando hambúrguer, isso é muito importante para a formação da diplomacia, de uma visão internacional, de comércio exterior e tudo, exato, não, exatamente, pena que ele não foi embaixador em Washington, mas ele vai ser normalmente, eu tenho certeza, não, eu estou ligando para me dar um apoio, que você voltou para a mídia, né, você aproveitou a eleição do Trump, só, quer dizer, permita que eu lhe diga, a eleição foi do Trump, não foi de sua, não, não estou debochando, mas quem se elegeu foi o Trump, não foi você, você continua inelegível, é uma pena, o xandão safado perseguindo você, você não fez nada, meu Deus do céu, não fez nada, já tem 250 condenados a 17 anos de prisão, porque você falou para eles virem que você garantia, aí você saiu de baixo, não, eu estou apenas mostrando um dos pontos da sua essência, do seu caráter, você é um homem maravilhoso, os soldados que se sacrifiquem, o general tem que continuar, você é o general, você não é capitão, você era tenente, reformou como capitão, mas na verdade você é general, você é Marechal, voltou o macheteiro lá, você é Marechal, você é Marechal, pegou carona na eleição do Trump, né, meu filho, pegou carona, aqui em Portugal chama-se boleia, carona e boleia, pegou a boleia com o Trump, é maravilhoso, é, foi como se você tivesse sido eleito, eu vi o Dudu lá, eu vi a foto do Dudu com ele, era, é, exatamente, era o caipira e o coronel, claro, o caipira era o Trump, né, é, o Dudu era o coronel, o caipira era o Trump, é, mas o que eu pensei, o que eu vi foi um caipira falando com o latifundiário, né, um colono, ó, sim senhor, nós viemos aqui pro Brasil, Brasil, sabe onde fica, capital Buenos Aires, o de sempre, né, querido, e você pedindo ao Xandão pra liberar o passaporte pra você poder ir pra posse, é muito importante você oferecer o rabinho pro Trump, o Trump gosta muito de rabo de brasileiro, aliás, os Estados Unidos sempre gostaram de rabo de latino-americano, sempre, sempre rabando a gente, exatamente, querido, não, eu não tô, não tô sendo agressivo, eu tô, não, é, imitando Camões, metida, tem a mão na consciência e não digo se não verdade pura que me ensina a mãe natura, camões, não, não é com as mãos, não, com as mãos é uma coisa, camões é outra, coitado, não entende porra, não entende português que é ir falar inglês nos Estados Unidos, não, tá aqui conversando, aqui o pessoal aqui da assessoria, mas me conta uma coisa, você foi eleito, afinal, em Washington, foi o Trump, e você tá todo, você conseguiu mídia, né, e você precisava mostrar que você é amigo íntimo do Trump, pra pacificar os seus seguidores, seus aliados, o Nicolas tá apoiando o Marçal, o Malafaia tá falando merda, o Caiado saiu na frente, e o Salles? Não, o Salles, o deputado que queria ser prefeito, não pode falar em Salles que ele enlouquece, por que você tá com tanta raiva do Salles? Porque apoiou o Marçal, né? Mas o Salles é intergaláctico, você falou que é intergaláctico, intergaláctico, quer dizer, entre o chocolate da Nestlé, preferem mais o Galáctico, é isso? Galáctico, intergaláctico, não, fala direito, tá babando, coitado, tá babando, tá falando e a barba tá caindo. Eu vi sua declaração, você falou que a direita não tem dono, a direita não tem dono, tá ok? A direita tem um líder incontestável, e você, exata, ele não tá deixando eu falar, tá? Você é o líder incontestável, incontestável da direita, não tem outra liderança, a liderança é você. O Pablito quis tomar esse lugar, se ferrou, tá respondendo inquérito na Federal, o Caiado já se ferrou também, o Nunes falou que o... o Nunes falou. O Nunes falou que o Tarcísio é o grande líder. Eu vi, você falou. É o grande líder em São Paulo, de São Paulo. No Brasil é você. É o espelho, espelho meu, existe alguém mais líder do que eu. É verdade. Quem tá dividindo o campo são os intergalácticos. Tem que dizer a que vieram. Pra que aportaram nesse planeta? Vieram de outro mundo. Concordo com você. Concordo, sim. Todos se elegeram na sua sombra. Isso aí tem que ser feito à justiça. Nenhum deles era bosta nenhum. Aquele astronauta, que hoje é senador. A Damares, que hoje é senadora. O Braga Neto, que hoje também é senador. O Mourão, aliás. O Mourão, o Braga Neto, não. O Mourão, eu confundo os dois. A cara de um focinho do outro. Se elegeram na sua sombra. Isso é uma sombra imensa. Uma sombra gigantesca. Aqueles edifícios na borda ali de Camboriú, que onde seu filho foi eleito de vereador mais votado, que o povo de Camboriú, é fantástico, né? Pra eleger vereador assim, porra, maravilhoso. Eles projetam sombra na praia, a partir do meio-dia. Uma sombra gigantesca. Essa é a sombra que você é. Você é uma assombração. Ele gostou, ele não entende pouco nenhum. Assombração. Você é uma assombração. Sim, porque o Salles, quem é o Salles, né? Quem é o Salles na fila do pão? Até outro dia ele tava apoiando o Alckmin, em São Paulo. Lambendo o saco do Alckmin. E o Amoedo, o Amoedo também. O Amoedo declarou apoio pro Marçal. Então, todos se virando contra você, você tem que bater com força neles todos. Isso mesmo, meu filho. Por que eles fazem isso? A inveja, eles têm inveja. Sim, porque você é bonito, é forte, é líder em contexto e várias outras qualidades. Inenarráveis, imbrocháveis, imeríveis, inenarráveis, imbecis. Ininteligíveis, é tudo que começa com isso. Exatamente. Claro, eu concordo, só tem um nome pra 2026, pra salvar o Brasil. É você, é verdade. Só tem esse nome. E você acha que vocês vão conseguir amnistia para o povo todo dia de outubro, incluindo você no balaio, né? É. Você vai até o final dizendo que você é candidato. Sonhar não custa nada. Não foi o samba de uma cidade que venceu um carnaval, é. Não, eu liguei pra dar esse abraço, pra comentar. Você quase foi eleito nos Estados Unidos. Você fez sombra pro Trump, meu filho. Ex-mestre, ex-gênio, ex-gênio, ex-gênio. Não tem líder mundial maior do que você, não tem. Nem o Netanyahu. Você faz sombra pro Netanyahu. O Netanyahu não chegou a matar centenas de milhares de pessoas como você matou. Com Covid. Aquele remédio que servia pra bicha, pra verminose, você dizendo que aquilo curava Covid. Exatamente. Mas já, tem bobo pra tudo, né, querido? Não, eu liguei pra lhe dar esse abraço, pra dizer que tá tudo bem, que eu tô bem. Pra deixar um abraço pra você, um abraço forte, um abraço pra quem foda a família. Que merece, viu? Um abraço pra quem foda a família. Quem fizer isso, um abraço forte pra todo mundo da família, tá bom? Tá bom, um abraço. Bye, bye. I'll see you later. I'll see you later. America Greats again. Esse safado se deixasse, ele tomava o lugar do Trump. Eu, hein?